E esse foi o dia em que o Ogro tremeu na base quando viu seu pai, e essa aparição vai acontecer na luta entre o Baki e o Ogro, onde meio que o espírito do pai do Ogro aparece, porém vale ressaltar que essa cena só está disponível no mangá. No entanto, essa animação é de um jogo japonês que já animou a luta entre o Baki e o Ogro. Para quem não entendeu nada do que está acontecendo, essa animação foi feita lá no Japão para um jogo de cassino, nos proporcionando essa luta animada antes mesmo da Netflix.